Fala galera, estamos aqui como piteirinha ou piteirão no caso, porque eu já tô adulto e olha onde eu estou, numa base humana. Vamos torcer pra que não tenha nenhum humano por aqui. Eu vou chegar bem de mansinho aqui, peraí. Ah, e não notem que eu tô meio machucado, mas é porque eu me envolvi aqui em um acidente. Eu acabei batendo a cabeça na árvore. Vamos andando aqui tranquilamente, mas eu tô bem galera, tô bem. Vamos seguindo aqui, já invadi. Alô, alguém em casa? Vamos entrar por aqui ó. Olha só, que basezinha maneira hein. Vamos ver, tem algumas coisas aqui onde os humanos guardam as suas armas. Ih, parece que eles saíram correndo dessa base. Então, pelo que temos aqui, parece que faz muito tempo, ou pelo menos algum tempo, porque tá tudo meio enferrujado também. E tem até sangue aqui ó. Ih rapaz. Então eles abandonaram aqui já faz alguns dias, provavelmente. Eu sou o Eli. Esse é ele? Aliás, tem uns barris explosivos aqui do lado. Meio perigoso. Vamos andando mais por aqui. Aqui, aqui tem uma pista onde geralmente eles colocam os carros e caminhões. Olha que interessante. Ih, tem um container aqui ó, com barris. Olha só. Tem mais alguns explosivos aqui também. Eita, nossa. Tem uma tendinha aqui. Uma parte elétrica. Ali é pra derrubar avião. Capaz, eu nem sei exatamente pra que que é. E olha, destruíram aqui. Então, houve invasão. Provavelmente, eu acho que eu sei o que aconteceu. Alguns dinossauros invadiram aqui, muito antes da gente chegar. E aí os humanos tiveram que sair correndo às pressas. E aí tá tudo meio vazio aqui, destruído. Tá meio caidinho também. Vamos dar uma voada. Aí ó. Explorar aqui em cima. Olha só. Tem um teto aqui solar. Chegar. Olha que chique, galera. Um teto solar. Descer mais um pouco. Tá meio, né, deixado pra trás mesmo. Por isso que eu digo. Faz alguns dias que eles saíram. Olha só que interessante. E claro que essa seria a lore. Se tivesse humanos aqui no The Eye. O que infelizmente não tem. Mas é bom a gente ficar imaginando as coisas, né. Enfim. Use a sua imaginação. E eu já estou chegando aqui próximo a um lago. Deixa eu só pousar aqui. Vamos também tomar uma aguinha. Porque eu tô precisando. Opa. Entrei demais na água. Só ficar de olho pra ver se não vai ter nenhum Deino aqui. Porque sempre, né. Sempre tem um Deino à espreita. Mas eu acho que não. Beleza. Vambora. Vamos pegar a velocidade aqui agora. E tentar pegar os peixinhos que eu tô precisando me alimentar. Comida. Encontrei já alguns peixes. Pelo menos é o que parece aqui embaixo. Acho que tem. Vamos ver. Tem um Deino ali, velho. Que susto. Olha o Deino aqui. Vou pescar no meio dele. Tô nem aí também. É isso. Eu tenho que cuidar pra não cair. Calma aí. Peguei. Consegui pegar. Perfeito. Vamos nos afastar. Ele entrou pra baixo da água ali, ele, ó. Acho que eu vou cair nessa, Deino. Só que não, rapaz. Eu já sou perito aqui, ó. Já sou adulto. Peraí que eu vou pousar. Eita, 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 peraí. Quase deu ruim. É bom. Eu sou adulto, mas ainda tenho muito que aprender. Vamos comer agora. Foi. Pronto. Alimentado. Claro que a gente vai precisar pegar mais um pouquinho ali. Então vamos ter que se arriscar. Vambora. Mais uma vez. Calma aí. Vamos lá. Descendo de boa. Ele vai tentar me pegar. Quer ver? Se liga. Mas a gente aqui é mais rápido. Eu espero. Eu espero que a gente seja. Aí, ó. Vai, 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 vai. Calma. Peguei. Beleza. Consegui pegar aqui. Oh, eu escutei ele mordendo. Ué. Eu escutei alguma coisa. Parecia ele mordendo. Pescaria no meio do perigo. Aí, pronto. Mais uma alimentada. Aí, ó. Agora a gente descansa aqui. E já era. Vou mandar uma ameaçada pra ele. Mais uma. Pera aí. Só vou chegar mais pra cá. Aí. Só pra mostrar pra ele que eu sei que ele tá aí. Tá me tirando? Olha só aqui o que eu tô vendo. Um Carnotauro. Tá meio afogado ali, pelo que parece. Eu acho que o Dano pegou ele. E levou pro riozinho. Tá bem aqui, ó. Ali, ó. Ele foi tomar água. E já era. Por isso que tem que ficar atento. Tem que cuidar bem. Deixa eu girar aqui mais um pouco. Pronto. Vambora. Aí. Peguei. Consegui pegar. E olha só ele aqui, ó. Opa. E aí, cara. O que tu quer fazer com essa carcaça de carne aí, ó? Quer fazer uma trepe? Ó, vamos pousar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Ali ele, ó. Tô vendo. Tá, tá tranquilo. Bom, acho que não tem mais nenhum Dana aqui. Pelo que parece. Eu vou chegar e dar uma bicuda nele, ó. Ó, ó. Se liga. Toma. E ele tentou me pegar. Coitado, eu tô incomodando ele, né? Aí. Ih, entrou pra baixo. Aí se foi agora. Ah, não tá ali ele ainda. Ó, ó, ó. Ó a mordida. Aí, vamos dar um grito. E voltar ali pro nosso local de descanso. Descansar um pouquinho aqui. Pera aí, vamos descer. Aqui sempre é difícil, galera. Difícil. Pronto. Consegui. Eu tô voando aqui. Já escutei um piteira. Acho que tem um piteira aqui nessa muralha. Deixa eu dar a volta aqui, pera aí. Foi por aqui assim. Vou ficar dando uns gritos. Vamos ver se ele aparece. Por enquanto, eu só encontrei aquele Deino lá. E o Carnotaurinho que tava meio afogado, né? Que foi pego pelo Deino. Acredito eu. Tô voando aqui de boa, mas... Até agora, nada. Mais uns gritos aqui só pra certificar. Pra ver se a gente encontra... Ou se alguma coisa se atrai a gente, pelo menos. Pra gente, no caso, encontrar, né? E... Bom... Não tô vendo nada, velho. Ué, será que foi embora? Escutado ele por aqui, ó. Mais ou menos. Eita, olha só isso aqui, ó. Olha que maneiro. Parece uma casinha até. Eita. Deixa eu dar a volta. Achei que era uma caverna de longe. Mas não é. Ou tá selada, por enquanto. Eu acho que é uma caverna, mas ela tá selada. Aí, ó. Foi soterrada a caverna. Parece uma espécie de túnel de lava antigo. Olha só, ele saiu da água. Eu vou chegar aqui, ó. Olha, e dá uma bicuda nele, ó. Ó, ó. Toma. Mordi. Consegui morder. Toma. Mordi de novo. Ele pegou um peixe. Ele tá com o peixe na boca. E é dos peixes grandes. Aí, ó. Toma. Quase. Toma, acertei. Peraí, peraí. Ai. Mordi. Acho que ele tá ficando bolado. É, acho que ele tá ficando bolado, galera. Ó. Toma. Acertei mais uma vez. Perigoso. Acertei de novo. Ele tá ficando bravo, galera. Ele tá ficando bravo. Ah, entrou pra água. Não aguentou a pressão, né, Deino? Só tô fazendo isso porque o cara é filhote. Se fosse um adulto, ia ser diferente. Você tá passando vergonha até agora. Ah, mas tá valendo da risada, galera. Tem que brincar um pouquinho com esses Deino que ficam se achando os poderosos, não viu? Ó, só mais uma. Só mais uma. Última. Toma. Essa aqui eu errei, Asp. Peraí. Não, errei de novo. Ele tá machucado. Ele tá machucado, galera. A gente tá dando um dano nele. Ah, não pegou. Como é que não pegou isso? Toma. Agora pegou. Ah. Eu falei última, já tô na décima. Mas é que eu queria acertar ele pelo menos mais uma vez. Acertei. Agora sim. Agora pegou. Já dei uns drible aqui sem enxergar. Caraca, que sentido superior. Vocês viram? Prestem atenção. Como podem ver, agora estou no meu normal. Este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Driblei duas árvores sem olhar pra elas. Agora eu pechei, só porque eu falei. Ui, ui, ui. Acho que ele tá vindo pra cá. Entra, entra, entra. Se esconde, vai, vai, vai. Vai quietinho. Ó. Caraca, eu acho que ele entrou no meio da floresta pra me pegar. Vou ficar deitado aqui bem em silêncio. Tô com medo. Acabei de sair aqui da floresta. Eu achei que ele tinha entrado ali pra me pegar, mas não. Tá escondido ali, ó. Dá pra sentir o cheiro dele através da água. É a potência do nosso faro. Eu escutei agora um urtinha. Tá, nossa. Vamos ver, ele vai vir. Será que ele vai vir? Eu acho que ele tá ali, ó. Ih, rapaz. Saltar, né, galera? Não dá pra brincar muito, chega. Vamos parar de brincar. A gente tá arriscando demais. Ó, de novo. Escuta o urtinha aqui, ó. Foi pra cá. Ó. Foi por aqui. Foi bem baixinho. Urtinha, urtinha. Cadê você? Onde está você, urtinha? Vamos descer aqui na pedra? Que é mais perto, né? Nossa. Eita, nossa. Errei completamente a pedra. Tá difícil pousar aí. Consegui. Pronto. Por aqui, ó. Vamos dar amizade. De repente aparece. Uma eternidade depois. Olha esse bicho olhando pra mim. Ali embaixo. Observando. Visualizando. Caraca, que tensa. O que tu quer? Aqui pra ti, ó. Te ameaçam, ó. Ó. Ha. Mandou amizade. Acho que ele mandou amizade, não sei. Mandei pra ele também. Ai, ai. Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Não se esqueça de deixar seu likezão. Infelizmente a gente não encontrou o Piteira e nem o Utinha. Mas deu pra dar uma borrisada aqui com este Deino. E também a gente visualizou ali a base dos humanos. O que é bem interessante. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Vou ficar aqui brincando com esse Deino um pouquinho mais. Aí depois a gente vê o que que faz. Ele desapareceu já. Levou a carcaça do carno e ia embora. Suspeito, galera. Suspeito demais. Ali ele, ó. Tô de olho em ti. Não vai escapar dos meus olhos, Deino. Mas valeu. Fuuuui. Tchau. 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 Tchau.